Olá, amados, que a preciosa paz do Senhor Jesus esteja contigo, aqui é o pastor Rodrigo Amaral. Passando aqui para deixar uma mensagem ao seu coração, meditar com você, livro de Josué, capítulo 1, a partir do verso 1, que nos diz aqui a palavra do Senhor. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nunes, servo de Moisés, dizendo, Olha o que diz o verso 2. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e este, todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu não sei em que situação da sua vida você está passando, Mas o nosso Deus disse a Josué, Josué, eu sei que Moisés morreu. Eu sei que Moisés era muito, tinha uma grande, um exemplo, foi um grande líder. E você está sentindo o peso sobre as suas costas de como seguir. Mas a mensagem de Deus para a sua vida, para o seu coração, neste momento é Levanta-te agora. Deus conhece a sua vida. Ele sabe, talvez, da grande perca que você teve. Talvez da frustração que você teve. Da frustração em algum momento que você teve. Mas Deus fala ao seu coração neste momento. Levanta-te agora. Agora, passa esse momento de luto. Se posicione e levante agora. Ponha-se de pé. Sabe por quê? Através de você. Você vai conquistar muitas e grandes bênçãos. E através de você, muitas pessoas, a sua família, será abençoada. A sua família será próspera. E Deus falou para Josué, Levanta-te agora e passa esse Jordão. Ou seja, na frente dele ateria e tinha um grande desafio. Mas Deus falou, olha, se posiciona. Está vendo um obstáculo na sua frente? Passa esse Jordão. Porque tu e todo este povo vai à terra que dou aos filhos de Israel. Deus te fez promessas. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para a sua casa. Mas neste momento, você tem que se posicionar. Se levantar. E Deus, por diversas vezes, foi falando nos demais versículos que seguiu ali. Versículo 13 e por aí seguindo. E falou, olha, esforça-te. Tenha de bom ânimo. Deus sabe que talvez grandes dificuldades você pode enfrentar. Mas saiba que você não está só. Você não está sozinho. Você não está sozinha. E o que você tem que se fazer é, põe-se de pé. Você é um vencedor. Reforço. Deus entende, compreende o momento da sua dor, o seu luto. Mas agora chegou o momento de você se levantar. Chegou o momento de você se posicionar. Porque aquilo que Deus falou, o que daria, ele vai dar. E aquilo que Deus falou, como diz em Efésios capítulo 13, verso 20 e hora. Aquele que é poderoso. Deus, para fazer infinitamente mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder em que nós operamos. Deus vai te surpreender. Levanta. Guarda a palavra do Senhor. Seja fiel. No pouco seja fiel. E sobre muito Deus vai te colocar. Mas você está falando, mas eu estou sem força, pastor. E eu não tenho mais força. Ah, mas diz na palavra do Senhor que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. E sabe o que Deus mais diz na sua palavra? Que ele multiplica. Que ele dá vigor ao cansado. E multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Você se acha que você não tem força nenhuma? Deus multiplica. Do zero Deus faz tudo. Deus vai te honrar. Se posicione. Deus é contigo. Deus te abençoe.